E era boas pessoal, que falo de Mate e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Pois é pessoal, hoje trago-vos aqui um vídeo de Génio Quiz como vocês estão a ver e eu vou querer fazer esta série toda, todos os géneros de quiz que existem. Esta série vai me levar muito tempo, mas pronto, foda-se para isso, eu decidi mesmo que ia trazer. Só preciso contar com o vosso apoio, vocês têm de deixar o vosso gosto e têm de dizer se querem que esta série continue para eu trazer mais Génio Quiz. Eu vou começar agora uma série de novas cenas aqui no canal, por isso mantenham-se atentos e vamos lá começar com isto porque este vídeo vai demorar 2 horas sem gravar e 10 horas sem gravar. Portanto, siga daí. Vamos começar isto aqui, eu já joguei isto, para vocês saberem, eu já joguei isto uma vez e eu vejo até que já existe vídeo no canal, mas como eu já não me lembro, já foi há muito tempo e eu vou trazer novamente o primeiro vídeo. Portanto, bora lá, eu clico no idêntico, tudo bem, idêntico é este aqui. Não, não é nada, caraças. Aí isto, isto aqui é fácil, a primeira, isto, oh, 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 oh my not, oh, oh, oh my not. 4x4 é Páscoa, é Páscoa, aí está, faz Páscoa, isto já está muito easy. Títulos mundiais da Alemanha. Ah, ah, eu já sei como é que é a vossa cena, vocês pensam que me enganam assim na Al 600. Mais bela cor? What the fuck, mano? Como é que é suposto eu saber qual é que é a mais bela cor, a mais bela cor? Tem aqui alguma merda? Não, não tem aqui nada, não tem aqui nada, estou fodido, olha aí que é nada, começar de novo, vamos testes todas. É todas, é todas, é todas, não sei porquê, aparentemente, tipo, só estou estúpido. Qual a cor certa? Como assim, qual a cor certa? 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 Não tem nada, não tem nada aqui, what the fuck, qual a cor certa? Qual a cor certa? Está aqui. Uh, está certo, quem ganha? Direita à esquerda? Direita à esquerda? Não, assistir, que é esta merda. Assistir... Esquerda, esquerda ganhou, esquerda ganhou, esquerda ganhou, eu fui esquerda, ah, puta, ah, filho... Quantas cores tem um arco-íris? Sete, tem sete, sete cores, sete, sete... Esses caras aí no canto já não me fodas, oh filho, aí no canto, aí no canto não me banhas com essas merdas para mim que nem te vale a pena, oh, André... And... não, 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 o sobrenome correto do criador, eu já sabia que isso tinha-me a perguntar assim, porquê? Birnfield... Birnfield... Birnfeld... Birnfeld... Eu acho que é field que é battlefield, e está errado, está errado, incrível, está errado, está errado... Birnfield fez como ti, não é? Birnfeld... Uh, lado esquerdo, ao contrário, invertido... Lado esquerdo, ao contrário, invertido, é esquerda na minha alma, yeah... Calma, a bocada era sete, oito, nove, onze, onze... FODE! Não me acredito, puto, não me acredito, fiquei aqui e não olhei para a puta da pergunta outra vez, não olhei para a puta da pergunta outra vez, não olhei para a puta da pergunta outra vez, não olhei para a puta da pergunta outra vez, como é que eu faço isto? Já que é nove, é nove, é nove, não é noooo... Foda-se, eu não me acredito, a segunda vez... Como é que isto é possível, olha, isto deve ter alguma merda aqui numa... É 10, caralho, é 10! Porquê que eu não vi logo se tinha alguma merda? Eu já sabia, flota-se! Pi, 3,14... Sei lá qual é que é esta merda, puto... Espera aí... Exato... 3,14... Quilze, nove, doze... 14, 15... O quê? Não! Não, 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 não... Se isto aqui está certo... 3,14, 15... 3,14... Não pá, também não é! Não estou a entender um caralho desta merda, já me estou a passar, porque aquilo não tem puta de lógica, e aposto que aquilo vai ser uma cena que eu não estou a reparar. E a boy diz, e está ali ao lado dos olhos das pessoas, e eu como sou retardado, não estou a ver. Não é o tipo isto, tem alguma merda aqui? Hum... Não tem... Infinito... Porquê que eu estou aqui a fazer tanta lógica se isto está errado aqui? É isto... Infinito, yo! Olha, é infinito! Altamente, olha! Curto! Tem lógica! What the fuck, mano? O que é que o gancho tem de diabetes? Isto aqui, olha, tem este aqui... Clique no verde... Pois, eu já sabia... Nah, vocês pensam que... Está aqui um botão... O que fazer? Parar, correr, voltar... Como assim, mano? Parar, correr, voltar? Como é que eu sei qual é a merda que fazer? Senta para a frente... Ok... Você está a gostar do jogo? Eu suponho que tenha de dizer que sim, não é? Suponho que tenha de dizer que sim... Isto não dá... Pois... Eu já sabia... É como digo, estas cenas eu já sei... Estas cenas eu já sei... Como é que é suposto eu saber qual é o tamanho desta merda? Isto não diz nada... Qual é a maior linha? Há de cima, há de baixo... Não tem... O mesmo tamanho... Eu acho que do mesmo tamanho não parece... Mas eu vou meter mesmo o tamanho... Está errado! Está errado! Errado! Errou! Não nunca lá o problema está errado... Passou de mais 30 anos a voltar àquela pergunta... Não é? E já me esqueci de metade das merdas que tenho aqui... Porque isso é... É possível que eu me engane na chegar lá... E depois é uma cena boa da ficha... Infinito... Depois metes essas chamas aí... Metes o verde... Merdas da vida, né? Devia dar para mover... Queria poder comparar esta merda... Mas não tem... Errrr... Errrr... Muito tá bom... Caralho... Muito tá bom... É muito engraçado... Agora pronto... Já me estou a passar com esta merda... Será que vamos enganar-nos em todas as que dá para enganar? A de cima! Está errado também? Como é que é possível ser a última? Qual é a chance disto de acontecer mesmo que eu metesse todo ao caelhos? A de cima! Não... 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 Calma... Eu risquei errado... Eu não sei... Mas vou colocar debaixo... Pronto, viu? E tive de ir ver um vídeo... E a cena é que é a de baixo... E eu acho que já tinha clicado... Mas aparentemente não... Porque sou burro mesmo... Tipo... Não existe outra merda... E eu achava que tinha clicado mesmo em todas... E vocês estavam aí já... És burro, meu caralho! Tem razão... Tem razão... Nauminta passou de primeira a questão anterior... Fora-se não... Porque não venho com essas merdas... Isto aqui não tem uma resposta de jeito... Não passei... Pronto, está certo... E quantas pessoas... Quantas pessoas... Estou fodido... Alguma merda aqui escondida... Vamos ver... Oito, oito, oito... Oito, acertei... Onde estava a resposta da primeira... 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 Não faço muita ideia... Porquê? Sei onde é que estava a resposta da primeira... Vamos ver se agora eu consigo chegar lá... Sem fazer merda... Aqui... A resposta da primeira... Tá... Qual vai a cor do texto... São todas boedas parecidas... São todas boedas parecidas... Eu acho que é esta... É esta... É esta... Clico no roxo... No roxo é aqui... No roxo... Eu já sabia... Eu já sabia que era uma merda... Tá certo... Caralho... O número desta questão... Acho que é 24... Acho que é 24... 24... 24... Caralho... Não... É 488... Menos... 322... 41,5... Tá aqui... Tauas... Como... Como assim... Não faço ideia... Já não estou desesperado... Não faço ideia... Tauas... Tá certo... E pronto pessoal... Espero que vocês tenham divertido com este vídeo... Os vídeos do Gênio Quiz vão ser assim... 25 perguntas em cada parte... Ao vídeo não ficar muito grande... Eu quero fazer vídeos de 5, 6 minutos... Agora nesta nova parte do canal... Se vocês gostaram deste vídeo... Carreguem aí nos gostos... Como já não carregam há muito tempo... Partidem com os vossos amigos... Que é muito importante para mim... E eu quero saber... E comentem acima de tudo... Que é o mais importante... Amanhã... Vamos ter outra série diferente... Depois da amanhã... Volta a sair o Gênio Quiz... O resto que eu já gravei... Depois já tenho aí para editar... Fiquem bem... Espero que se tenham divertido... E fui!